Opa! Finalmente chegou, gente! Sabe quando a gente espera muito aquela visita, espera muito uma pessoa te ligar e tudo mais? Eu tava desse jeito. Ai, que delícia! De verdade mesmo, falando do fundo do meu coração, porque assim, eu sou apaixonada pelo trabalho dessa moça, que tenho certeza que você vai se apaixonar também, e demorou pra gente achar uma brecha nessa agenda, né? Foi, foi complicado, mas graças a Deus deu tudo certo. Ana Paula Alves. Ela me assou lá no Nordeste. Ó, gente, presta atenção, que foi lá no Nordeste, em Pernambuco, lá, que eu fiz o convite, não vou marcar agora. Aí chegou aqui, ela desmarcou, porque, né, teve um compromisso. Foi, foi uma bagunça. Aí ela, não. Aí eu, não. Se você tá desmarcando, já vamos marcar uma nova data. Pelo amor de Deus, você não me deixa aqui abandonada, não, que eu não vou aceitar. E aí ela, ó, e sabe qual que é o problema? Ela mora muito perto de mim. Ela não tá doida de falar pra mim que não vem. Ela me busca. Que eu passo na casa dela, entendeu? E trago pelos cabelos, como as pessoas costumam dizer aí. Que delícia. Né, não? É assim mesmo que a gente quer. Quero, assim, desejar uma tarde linda pra gente. Essa uma hora aqui, que seja de muita, muita arte, muito bate-papo gostoso, pra gente tirar dúvidas, né? E quero, assim, que vocês participem muito. Se tem presente, lógico que tem, porque aqui no Artesanato na Rede sempre tem presente pra vocês. O Lucas já levantou aquela plaquinha. Você viu que eu olhei lá pro lado? Presta atenção quando eu tô olhando pro lado, porque é o Lucas, gente. O Lucas que vai balançar o computador no final da live. E ele tá dizendo, se você quiser participar do nosso sorteio, tá tudo ok. Então, basta escrever sim ou eu quero aqui nos comentários, que você vai receber uma mensagem da gente. E você já estará participando. Daqui a pouco eu conto o presente, porque o presente é de uma colega nossa. Não é da Ana Paula, não. Porque ela falou, ai Andréia, mas ela prometeu que da próxima ela vai trazer. Olha que peça linda. Eu adoro falar essa palavra. Scrap Decor. É chique demais. Não é pra todo mundo não, gente. Que fala uma coisa dessa, assim, Scrap Decor. Né? Chique. E aí, aí eu falei assim, ai, onde a gente vai usar essa coisa linda? Essa belezura aqui? Aí ela falou assim que pode ser um organizador de mesa. Sim, um organizador de mesa. Mas que as meninas amam usar para organizar a maquiagem. Porque, ó, tem gabetinha. Tem todo o detalhe de rendinha, pérolas, pintura, extensio. Tudo que a gente ama. Então, bora falar um oi pra essa turminha primeiro aqui. Ver quem tá nessa live. Ver se tá todo mundo aqui com a gente. Se a turminha que a gente convidou tá aqui de verdade. Né? Olha. Assim, as meninas estão todas aí, com certeza. Estão, com certeza. E aí, ó, deixa eu já mandar beijo aqui. Jussara tá com a gente. A Raquel Machado. Oi, Ju. Beijo, tá aqui. Ju Bersi. Rodrigues Braga tá aqui. Amparo Carvalho tá mandando. A Elza, sim, eu quero. Nem sabe o que é, mas já quer. Eu gosto assim. A Nenira, que eu sempre me embarando pra falar seu nome, né? Porque é aquelas coisas que a gente tem que falar assim com a... Nenira. Aí, eu me atrapalho. Linda. Tá dizendo que a peça é linda. Eu tava achando que era de mim, mas aí eu li de novo. A Luzinete Ventura tá aqui. Ivonete. A Paloma. Oi, filha. Te amo, mãe. Que linda. Te amo, filha. A Silvia tá dizendo. Oi, eu sou de Guarulhos. Beijo pra vocês. É a Silvinha de Guarulhos, a Luna. Bonitinha. Solange Santana, que é super fã, tá aqui com a gente. Paloma. Cícero Alencar tá dizendo. Tá dodói, Cícero. Se cuida e assista a gente aqui. A Cintia, a Vânia, a Ana Carolina. Tô prontinha já te esperando. A Jaqueline. A Márcia Araújo de Duques de Caxias lá no Rio de Janeiro. E a Vanessa Pedrosa, a gente tava conversando no inbox aqui, ó. Um dedinho de prosa. E falei pra ela, corre lá pra live, menina. Ela já chegou aqui também. Irani Rocha tá aqui, que é super fã, artesanato na rede. E ela também já chegou. Margarete Ferreira já tá aqui, aqui do meu celular e tá aqui do nosso lado. Já já tem aqueles dois recadinhos que ela gosta de ler, né? E me enrolar e ler um montão. Mas já já ela fala com vocês. A Vânia tá mandando beijo pra você. Beijo, Vânia. Então, ó. Sorteio ok. Vou mostrar de novo a peça, porque a turminha tá chegando. Né? Tá chegando aqui, ó. Isso. Então, quero mostrar de novo. A técnica de hoje, Scrap Decor. Onde a gente pode usar essa técnica? Em qualquer peça. Qualquer coisa. Qualquer coisa, Andréia. Hoje em dia a gente usa Scrap Decor até em vidro, em metal, em pet. Dá pra usar em tudo. É muito versátil. Que delícia. Aqui eu trouxe uma técnica mais vintage, apliquei uma textura, tá? Mas pra dar um diferencial, eu trouxe essa peça pronta e vou reproduzir tudo o que foi feito nela com as mesmas cores e os mesmos papéis, só que numa outra peça, num outro formato, um outro tipo de organizador, um pouquinho maior, uma outra ideia. Então, vocês vão ter duas opções em uma. Bacana, bacana demais. Solange Santana já tá perguntando da Margarete, daqui a pouco ela dá o ar da graça aqui lendo os comentários. O Cícero diz que arrancou um dente e tá lá, quietinho e assistindo a gente. Fica quietinho e toma bastante coisa gelada. É, verdade. Bastante aí sorjeiro, sorvelo. Aproveita. Gente, bora aproveitar muito dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, bora aproveitar dessa moça. Porque você viu aí, ó. Foi, ó. Sacrifício. Mas eu vi. Trouxe dois passos hoje. A gente já gravou um, hein? É, a gente já gravou um lindíssimo que em breve vai estar aqui na nossa página. Isso mesmo. Bora participar do sorteio, compartilhar a live, chamar os amigos, gritar na janela aí que estamos ao vivo, né? Tem muita coisa boa acontecendo. Lucas, agora é no detalhe. Bora começar por onde a gente começa essa peça. Eu trouxe um pouquinho adiantado, tá? Pra gente poder pensar, ter uma ideia de como faz e se preocupar mais com a decoração. Então, sempre dizendo que o MDF vem cru, eu trabalho com ele no preparo pra cores mais claras, com uma base pra artesanato. Isso. Mais pra cá. Isso. Tá? Eu trabalho com a base pra artesanato. Então, eu vou preparar a peça. Vou dar duas, né? Uma demão de base pra artesanato e a gente vai chegar nessa etapa, tá bom? Uma demão de base pra artesanato. E aqui a gente lixa. Eu trabalho aqui com uma listinha gramatura 320, tá bom? Então, a gente vai aqui dar uma lixadinha. Opa! Bora lixar. Isso. É bem leve. Você conta até cinco ali só pra ter um número. Tira o pozinho e tá pronto aqui. E a tinta. Isso. A base, ela vai te ajudar a preparar a sua peça e evitar que ela puxe tanta tinta, tá bom? Aqui, sobre a base, eu vou trabalhar com uma tinta PVA na cor rosa bombom. É um rosa mais queimadinho, tá? Ele vai compor muito com o papel que eu vou trabalhar. Então, vou pegar aqui um pouquinho. Eu vou pintar só uma demão pra vocês verem, porque a peça já tá pronta no jeitinho pra gente fazer. Vou pôr aqui dentro, aqui mesmo, olha. A gente vai pôr... Que coisa dessa cor, né? Ela é linda. É uma cor muito linda. Ela é bem queimadinha. Fica bem delicada a peça. Não é aquele rosa vivo, né? É. Eu posso trabalhar... Isso, ele é um rosinha mais queimado. Eu posso trabalhar ele aqui de rolinho, como eu tô fazendo, ou eu posso vir aqui e trabalhar de pincel, tá, gente? Aí fica a escolha de vocês. Eu gosto já de passar de rolinho, até porque por cima disso, nós vamos trabalhar um envelhecimento. Então, vai ficar bem interessante. Muito legal. Nós vamos passando aqui tudo e vou fazer a secagem da peça, tá bom? Então, esse processo aqui nós vamos repetir duas vezes. Eu vou dar uma demão, vou secar e vou passar uma próxima demão. Aí eu acho muito engraçado, porque assim, a gente tá mostrando a peça aqui, sabe no que que elas estão olhando? O seu avental. O meu avental é lindo, né, gente? Aí a Priquinha falou assim, onde eu compro um avental igual dessa artesã, meu Deus do céu? Vai procurar a nossa amiga Prica Camargo Suzuki no Facebook. Ô, boniteira! É uma pessoa maravilhosa que faz a pintura dos aventais. Ela faz aí... É a Prica Camargo Suzuki. Lindo. O meu amigo, que é artesão também, Henrique Henrique, chegou. Já cheguei, lindoca. Bora compartilhar. Gente, compartilha aí, que já já eu vou mostrar um presente lindo pra vocês. E qual que é o próximo passo? O próximo passo é pegar a peça... Pega a peça pra mim. Pocinha pra mim, Magrette, por favor. Pra vocês verem aqui, ó. Então, olha, eu vou trabalhar com um modelo de organizador um pouquinho diferente, tá? Deixa eu só puxar que tem um papelzinho aqui dentro, já esperando pra trabalhar. Então, olha, aqui eu vou trabalhar um organizador um pouquinho diferente. Aqui dentro dele vão duas divisórias, tá? Elas vão aqui dentro pra fazer a divisão. Eu não vou trabalhar com elas porque o foco aqui é mais fazer a decoração. Então, eu fiz todo o processo que eu mostrei pra vocês. Base, lixei a peça toda. Na gaveta e nas divisórias, eu não trabalhei o rosa bombom. Eu trabalhei a tinta camurça, tá? Eu trabalhei aqui com a tinta na cor camurça. Opa! É um verde bem escuro. Vocês viram que eu gosto só um pouquinho dela. Meu tubo é pequenininho. É, muito pouco, né? É um tubinho discreto. Então, eu fiz esse processo. Duas de mãos, mais o da gaveta, tá? Agora, a gente vai pro processo de envelhecimento dessa peça. Eu vou trabalhar aqui com o gel envelhecedor na cor vermelho málaga. Ele vai dar uma queimada nesse rosa e vai ficar bem bonito. Vai compor também com o papel que eu vou trabalhar. Olha, muito lindo. Então, agora você vai passar. Isso, eu vou passar o gel envelhecedor na peça todinha. Então, enquanto você passa, a Margarete lê aqueles dois comentários. Ótimo. Do combinado. Vamos lá. Oi, gente. Boa tarde. Então, como é só dois, vai ser só dois mesmo, beleza? Ó só. A Elza Paulina tá falando. Sou de Rancharia, São Paulo. A Vânia Massa tá falando. Estou aqui, querida professora. Vânia, querida. A Bárbara Falcão falou. Olha, eu conheci a Ana Paula lá na Mega Recife. Beijo. Oi, Bárbara. Ah, lembrei quem é a Bárbara. Um beijo, Bárbara. Olha, que memória de elefante. A Luciana Ururay. Isso mesmo. Oi, professora linda. Oi, Lu. Tudo bem? Tá cheio de alunas aqui. O Henrique já falou um oi. Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Solange Santana falou assim. Live devidamente compartilhada. Uhul! Uhul! Adoro reproduzir isso. A Angel Couto também falou. Boa tarde, amores. Beijos. Boa tarde, Angel. A gente tava falando da sua peça jateada aqui agora há pouco. E a Driquinha Assis falou assim. Como eu não sei cantar com vocês duas. Ó, corrija aí três. Olha os ciúmes rolando. Eu ia perguntar se essas duas eram o museu e a Andréia ou se era você e a Andréia. Eu já tava com o filme. Eu tô aqui atrás. Ela não me viu ainda. Não vou nem falar que ela é magra. E deixa eu te perguntar. Pra quem não é boa assim, nunca fez nem nada, como é que a gente faz com esses cantinhos aí? Isso aqui, ó. A gente vai batendo aqui no cantinho bem leve e puxando o pincel, tá? Aqui, como é um envelhecimento, a técnica fica mais fácil, né? Ó, eu vou puxar aqui nesse sentido. Acho que fica mais fácil pra vocês verem aí, ó. Tá? Então, vamos lá. A gente põe aqui o pincel no cantinho e puxa no mesmo sentido. Eu tô trabalhando aqui com o pincel de cerdas duras mesmo, porque a ranhura aqui é bem-vinda. Muito legal. Gente, arrobe o nome de um amigo que precisa aprender, que morre de medo de pintar e que... Eu já falei pra Ana Paula que eu, Margarete Jussara, nós tivemos aulas aqui das meninas do EVA e saímos fazendo flores. A semana foi toda florida. Aí, vocês que se cuidem, que vocês vêm aqui, ensinam, e a gente começa a aprender e a gente quer fazer também. É isso mesmo. Não é não? Que delícia! Prazer de ensinar e ver a pessoa reproduzir, né? Não é? Gostoso. Isso é um prazer. E aí, a Margarete tem uma hashtag que a gente... que ela criou, né? Pro pessoal colocar Aprendi na Live. Então, se você tá vendo essa live e depois você vai fazer alguma peça, coloca lá no nosso grupo, que é o ANR Franquia. marca a Ana Paula ou a professora que você aprendeu e coloca lá a hashtag Aprendi na Live. É muito legal pra gente, assim, é o nosso pagamento. É gratificante ver um trabalho nosso sendo reproduzido aí nas mãos de vocês, né? Assim? É, porque a gente faz pra que vocês façam sim e consigam ter uma renda com isso, né? Verdade. A proposta é sempre ajudar você aí de casa. Se você não trabalha com isso pra renda, e quer presentear, tá aí uma ideia pra você poder presentear quem você ama. Já... Se não ganhou o dinheirinho, pelo menos economizou, vai? Exatamente. Quando a gente faz, a gente tem isso também da economia, né? Sim. E não tem prazer maior do que você entregar um presente pra alguém e dizer, ó, eu que fiz. Ai, eu também amo quando eu falo isso, Ana Paula. E eu que fiz. Quando eu faço os meus chinelinhos. Eu pensei em você. É, eu pensei em você. Eu fiz pensando em você. Não é? É muito legal mesmo. Fico muito feliz. As meninas aqui do cafezinho tão perguntando. A Amparo Carvalho tá dizendo que sou do Piauí. Olha que delícia. E a Betânia, de Maceió, Alagoas. Que delícia. A gente atinge todo mundo mesmo. Eu quero saber de onde vocês estão vendo essa live. Bora conversar comigo. Solange Santana já tem cadeirinha cativa aqui no Artesanato na Rede. É super fã. Ela escreve em todos os posts. Tá sempre aqui. E descreve querida com K. É mais que amizade sincera. Não é não? Olha meninas, deixa eu só fazer um comentário aqui. Pode falar. Vocês percebem que eu tô passando o gel envelhecedor na cor vermelho Málaga sempre no mesmo sentido. Tá? Ele vai dar um efeito envelhecido, mas ele vai ter um efeito certinho. Tá bom? Vamos passar sempre no mesmo sentido pra deixar bem bonitinho. Eu vou tentar apoiar aqui pra que vocês possam ver. Então, de novo, Margarete, lê mais dois comentários. Pode, pode sim. Adoro esses dois comentários. Olha só, a Carla Cristina tá falando boa tarde, adoráveis. Cheguei agora e gostaria de saber que tinta uso pra madeira. Estamos usando aqui tinta PVA e o que eu estou passando agora é o gel envelhecedor, tá? Pra madeira você sempre vai trabalhar com tinta acrílica ou tinta PVA. Aí você vê o que é mais fácil de achar na sua região. tá certo. A Renildes Almeida tá falando oi ideia, cheguei. A Raquel Maciel falando sou Raquel Maciel Almeida de Balneário, Gaivota, Santa Catarina. Um abraço. E a Driquinha Assis falou corrigir. Um é bom, dois é ótimo e três é maravilhoso, linda. Ah, que fofa. I love you. A Luzia Alves do Adato tá falando boa tarde, de Bicas, Minas Gerais, beijo a todas. E a gente tá muito internacional porque a Cris tá vendo a gente lá de Munique, na Alemanha. Ai, que chique. A gente tá muito chique demais. Conta aí agora qual que é o próximo passo. Então, gente, olha, aqui eu fiz a frente, as laterais. Eu não fiz dentro porque é mais pra mostrar pra vocês, mas quando vocês estão fazendo aí pra venda ou pra presentear, façam toda a parte interna. Eu vou focar em trazer a técnica pra vocês, tá bom? Enquanto a minha peça vai secando um pouquinho naturalmente, eu já vou mostrar pra vocês o papel que a gente vai trabalhar nela. bacana. E aí, eu quero mostrar um trabalho que esse trabalho foi feito pela Tânia Magali com a gente aqui, Lucas. Volta só um pouquinho que eu já vou dizer o que vai ser o sorteio. Olha aqui que coisa mais linda que vai enfeitar aí a sua casa. Esse trabalho aqui foi feito pela Tânia Magali e ela tinha deixado aqui pra gente sortear numa oportunidade. Tem uma frase bacana aqui que tá escrito a vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, você precisa manter em movimento. Não é chique? Muito lindo uma peça pintada por ela e hoje o presente que vai aí pra casa de vocês, se você quiser, né? Porque se não quiser, já sabe aquela história que a Margarete fica pedindo tudo aqui. Então, digita aí nos comentários sim ou eu quero e participe do nosso sorteio e compartilhe em modo público, gente, porque a hora que o Lucas chacoalhar ali o computador pra sortear o nome que é ao vivo no final da live, a gente vai ficar sabendo e ele já vai olhar ali se você compartilhou devidamente a live, tá bom? Bora compartilhar pra receber bem essa nossa convidada lindíssima aqui? Ai, gostei muito. Bora voltar pro detalhe, Lucas? Então, vamos lá. Agora nós vamos trabalhar com papel pré-scrapbooking, tá? Esse que eu escolhi é um papel com fundo amadeirado e as flores. Vocês percebem que eu tentei trabalhar o tom da minha madeira dentro do tom das minhas flores pra gente ter uma harmonia, tá? Mas não trabalhei a peça no tom do fundo porque senão ficaria muito igual. Então, eu queria um pouquinho de contraste, tá bom? Então, o que que eu fiz aqui? Eu já trouxe tudo cortado pra facilitar a vida da gente, mas eu vou explicar pra vocês. Eu medi aqui a minha peça. Vou mostrar pra vocês aqui dentro. Eu vou colocar um papel aqui. Aqui ele tinha 12 centímetros de altura. eu tirei com 13, peguei o meu papel, coloquei lá dentro, coloquei lá dentro e trouxe bem na beirada e marquei o meu papel aqui. Então, ele ficou todo marcado. Seria fazer mais ou menos... Opa, olha eu fazendo arte. Tá viva. E a professora atrapalhada. Seria mais ou menos isso. Olha, eu venho com ele aqui dentro e faço uma marcação. Põe mais pra baixo. Mais pra baixo. E eu derrubei o papel. Não faz mal. Peraí, gente, que é pra mostrar direito. Então, vamos lá. Mais pra baixo. Isso. Eu cortei o meu papel e trouxe ele bem pra ponta, vincando aqui. Quando eu vinco aqui, eu marco atrás. Ó, tá vendo? Esse desenho. E aqui eu cortei com a tesoura. A própria tinta já marca. Aqui, na verdade, não era pra ser a tinta. Eu trouxe aqui só pra vocês verem. Mas já que aconteceu, ficou ótimo. Aqui, ó, a gente vai cortar nesse desenho e ele vai ficar um pouquinho mais pra baixo. Então, a gente vai ter esse efeito aqui, olha. Vou cortar um pouquinho menor do que a minha peça e eu vou ter esse efeito. Um pedacinho da tinta aparecendo embaixo do meu papel. Isso. Tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês agora esse truque de envelhecer o papel pra que ele se funda junto à tinta. Porque aí parece que ele nasceu aí, né? Ele brotou aí dentro. Exatamente. A mesma coisa eu fiz aqui na lateral, olha. Eu cortei ele uma largura menor, mas cortei ele um pouquinho maior. Aí eu trouxe ele pra cima, marquei aqui e fiz o corte. Quando eu colar, eu vou colar um pouquinho mais pra baixo. E aí a gente tem a borda da pintura aparecendo, tá? Uma perguntinha aqui, ó. A BP Dani Reis tá falando assim, é necessário passar prime antes da tinta? É necessário passar primer antes da tinta quando você estiver trabalhando com vidro, metal ou patch. Na madeira, você vai trabalhar com base pra artesanato. E a Ana Carolina Vieira de Oliveira Guimarães perguntou assim, se eu quiser usar um gel mais escuro, qual cor? Pode. Existem diversos gels no mercado, aí você precisa ver o que você gosta. Tem tabaco, tem nogueira, né? Aí você vai buscando o tom da madeira que você quer. Bacana! Olha aí, o povo tá animadíssimo, a gente gosta assim. Isso mesmo. Conta pra gente aí mais segredinhos. Então, meninas, então eu já cortei as duas laterais externas da minha caixa e cortei da minha gavetinha também, tá? Só que a gavetinha eu vou manter ela naquela cor camussa. E nós vamos só envelhecer o papel pra dar o contraste. Agora, o envelhecimento é muito fácil. Pega um pincel pituar, aquele gel que sobrou na minha bandeja, eu pego um pouquinho dele aqui, olha, bem pouquinho, e eu esfumo aqui um papelzinho branco pra ver se tá bom. Tá vendo? Tá bem clarinho, é isso que eu quero. Eu vou pegar e vou trabalhar em cima do meu papel. Metade no papel que eu quero envelhecer, metade pra fora. Essa é mais ou menos a marcação pra ficar mais fácil pra vocês. Então a gente fica metade fora, metade dentro. Muito linda. A Cris falou que compartilhou a nossa live num grupo de artesanato na Alemanha. O pessoal tá te acompanhando. e a Lourdes de Jesus falou, olá, eu sou aqui de Portugal. A Marta de Carapicuíba também tá assistindo a gente. A Dolores falou assim, Ana Paula, gatona! Com um monte de... Oi, Dolores! Exatamente como eu disse. É, a Dolores é outra gatona. E agora tá mulata, né? Porque foi lá pro Nordeste, lá foi pra Maragogi, ficou postando foto de que tá linda. Fazendo inveja pra gente. Fazendo inveja na gente, com cara de palmito, né? É, a gente todas aqui com cara de palmito e ela lá, invejando bronze. Pois é. Tá bom. A gente aceita você assim mesmo. Pois é. Eu também te amo, Dolores. A gente também te ama, tá bom? A Cecília Elizabeth acabou de entrar na nossa live. Um super beijo pra você. A Solange Santana que tá sempre aqui, ela é de São Vicente, São Paulo. Então escreva aqui se você tem alguma dúvida. Qual artesanato que você faz? E se você tivesse uma caixinha como essa? Onde você usaria? Porque ela falou que pode ser um organizador de mesa, mas que as meninas usam pra maquiagem. Mas e você? Conta pra gente. A gente adora essas ideias. Que às vezes surgem ideias que você fala, olha, meu próximo projeto pode ser isso. Esse aqui pode, esse maiorzinho que não tem divisórias ou você pode não colocar a divisória, você pode trabalhar com ele na cozinha pra colocar tempero. Se você quiser decorar os seus próprios potinhos, você faz os seus potinhos decorados de vidro e coloca ele na cozinha. A Dirce tá dizendo que ama seus trabalhos, que você é 10. A Kel, lá em Trancoso, na Bahia. Ai, gente, esse povo é muito chique. A Dirce é a Dirce, ó que é ela mesmo. É minha aluna querida. Ela é uma fofa, porque eu já vi aqui Aninha, você é 10. Gardena, minha loura, esse papel é lindo e perfeito e é mesmo, viu? É um papel bem vintage, né? Fica bem bonito. Gente, vamos aproveitar aí a audiência e vamos responder se vocês querem ganhar presente aqui no Artesanato na Rede. Isso mesmo. Olha que legal, a gente acaba tendo o desenho do que a gente sombreou, tá? Bacana, né? Então, isso me faz perceber que não faltou nenhum cantinho para sombrear. Olha que legal, ajuda bastante. Muito legal. Eu vou dar uma secadinha na minha peça para a gente poder começar a fazer a colagem. Tudo bem, Andrea? Tudo bem. Vamos fazer um pouquinho de barulho. Enquanto isso, vocês escrevam aí onde, para quem você daria essa peça. Lucas, você não ligou o secador. Eu ligo aqui, gente. está de casa. Ah, ó, ela é de casa. Já está aqui, ó, um barulhinho agora para vocês. Aguenta aí. Juro que é rápido. Precisa, né? Tem que fazer mesmo. A Ieda está falando que ela colocaria correspondência dentro dessa caixinha. Ó! Correspondência. Correspondência. Nada de boletos. Nada de boleto. É isso mesmo. A gente pode espanhar, né? É. A Dolores está dizendo que se apaixonou por esse papel. A Valéria Luz é sua aluna. Está dizendo professora Mara. Eu amo. Beijo, Valéria. A Antônia Pires está dizendo boa tarde. Amo o trabalho da Ana Paula. Já me inspirou e ainda me inspira. Beijinho para vocês duas. Beijo para você, Antônia. Beijo, Antônia. Obrigada, viu? A Andressa está dizendo quero presente. Gente, está rolando o sorteio aqui. Digite sim ou eu quero que você está concorrendo a um trabalho da Taninha Magali que eu estou com saudade também que deixou uma peça linda aqui para vocês. Muito legal. Olha, a Palante Pirógrafos está aqui assistindo a gente. Quero mandar um beijo e dizer que hoje eu estava fuçando lá no Instagram de vocês porque eu estou sempre lá atrás dos artesanatos. Só digo isso. Vamos contar que a professora estava nervosa e esqueceu a cola na mala? Ah, meu Deus. Pega a cola lá para ela. A Margarete vai pegar. A Margarete vai pegar. Isso, Mara. Nessa bolsa mesmo. Então, deixa eu mostrar mais uma vez. Quer me dar ela? Eu quero. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez para vocês. a peça que a Taninha Magali fez pintou maravilhosamente que pode enfeitar aí sua casa. Olha que lindo. Digite sim ou eu quero e participe desse sorteio aqui que é ao vivo. E também queria lembrar, gente, que ainda está rolando o sorteio daqueles gabaritos da Fabi Palhoto para você fazer as bolsinhas da LOL. Depois eu vou até mostrar para a Ana Paula porque lembra que o Luiz Massi esteve aqui e teve a ideia de fazer uns quadrinhos? De repente ela vai olhar e vai falar eu estou com outra ideia. Ah, legal. Mas participe é um sorteio bacana que está rolando aqui na página do Artesanato na Rede. Isso mesmo. Bora voltar para o detalhe. Bora. Porque a cola chegou. Então nós vamos trabalhar com cola branca extra, tá, gente? Pode ser também cola para scrapbooking ou o que vocês tiverem mas precisa ser uma cola mais forte, tá bom? Cola forte. É, porque o papel que a gente está trabalhando é um papel de gramatura mais alta, né, André? Então, claro, a gente precisa de uma cola um pouquinho mais resistente. Bacana. Com o pincelzinho de cerdas duras eu vou começar pela gavetinha. Ok. Eu vou aplicar a cola em todo o meu a minha gavetinha aqui. A Elinér está dizendo assim eu daria essa peça para a minha neta de 14 anos. Olha que bacana. Isso. Ela tem tanta coisa para guardar. É. Eu vejo pela minha filha tem tanta coisa. Verdade. A Expedita está mandando um boa tarde para a gente. Boa tarde. A Maria está todo mundo querendo. A Neuma está aqui. Estão querendo para ela, não é Maria? Eu me presentearia porque eu mereço. Adoro. A Neuma é ótima. Então, a gente tem aqui a gavetinha, tá? Então, aquela parte chapada dela sumiu. A gente vai ter só uma faixinha do camurço aparecendo na peça. Vou reservar aqui um pouquinho. Eu vou começar a colagem e vou tentar colar de ponta cabeça para vocês. A Elza Paolino falou assim, não dou para ninguém, não. Eu ficaria com ela pois é muito útil. Adoro. Não, gente. Sou mesmo. A Clara Esmélia de Mello está dizendo poderia ser meu presente de aniversário, né? É hoje! Feliz aniversário! Parabéns! Que Deus te abençoe e que você realize seus sonhos e participa do sorteio. Quem sabe é hoje o dia do seu presente. Sou mesmo. Não é? Que delícia! Arroba o nome de um amigo, gente, para participar dessa live e para a gente encher aqui de gente que ama artesanato. Sou mesmo. Olha só. Passei a colinha toda lá dentro. Agora nós vamos já colocar o nosso papel. Encaixo aqui bem no fundo. A Ju está pedindo para a gente mandar o presente lá para Ribeirão Preto. Por favor! Essas meninas. E a Sander Lee está dizendo que amanhã é o aniversário. Vou dar de presente é para mim mesma. Isso mesmo! Adoro! Vamos nos amar acima de qualquer coisa. É isso mesmo. Se a gente não nos amar como que a gente vai dar amor para alguém? Com certeza. É isso mesmo. Então vamos lá. Olha, eu vou passando aqui na lateral. Vocês percebem que eu sei mais ou menos o diâmetro do papel. Se vocês não souberem meçam o papel antes de aplicar a cola. Não poderia passar a cola no papel? Pode! Mas o que vai acontecer? Você vai precisar ter uma superfície que você vai limpando porque essa cola vai vazando por fora do papel. Ah! Entendi! Gente, isso não é regra. A maneira como eu faço não é regra. Se vocês têm uma outra forma de fazer façam, tá? Não se prendam à maneira como eu faço. Faça. Desde que vocês obtenham o mesmo resultado está super válido fazer, né? A gente tenta trazer a maneira que a gente trabalha porque para a gente é mais fácil. Mas se vocês fazem no papel pode aplicar no papel também. Não é errado não. E a Ana Carolina escreveu para a gente assim minha filha já disse aqui que seria dela para colocar as canetinhas. Ela tem oito anos e adora o artesanato na rede. Olha que bonitinha. Beijinho para você. Margarete Camargo chegou que não é a nossa que é outra, tá? Para o pessoal entender. E a Raquel está marcando a amiga a Alice para assistir essa aula. Ah! Obrigada, Raquel. Muito bacana, né? A Isis disse não tem para ninguém. É meu. A gente adora. Bora. Olha só que lindo que vai ficando. Vai ficando linda mesmo. A questão do sombreado no papel ele traz essa profundidade na hora que eu aplico. Tá? Só para vocês terem uma ideia da diferença onde eu coloquei o outro papel aqui. Se eu aplicasse ele sem a borda olha só eu não vejo aqui quando eu tiro olha a diferença. E é. Ele ajuda a dar mais profundidade. Ele integra o papel à tinta. Porque aqui eu estou fazendo um scrap decor clássico. Eu não estou fazendo aquela forração com papel que eu posso colocar ele inteiro também. posso não é errado. Mas fazendo dessa forma ela dá a característica real do scrap decor que é você mesclar técnicas. Então você mescla a pintura a colagem do papel. Muito legal. E agora? E agora eu vou pôr a gavetinha só para vocês verem como já está ficando lindo. Olha que lindo que já vai ficando. Né? A gente já consegue ter uma visão da peça já semi-pronta. Tá? Agora para agregar um pouquinho mais de valor aqui sobre o meu papel e para mostrar para vocês que existe a possibilidade eu fiz uma textura. Só que eu não vou conseguir fazer ela de ponta cabeça. Ah não faz assim mesmo depois a gente vira. O Lucas vira para você se eu fizer assim fica legal o Lucas? Não faz assim mesmo o Lucas vai virar lá na olha lá como é que está. Ah Lucas seu lindo obrigada hein? Gente vocês não fazem ideia que eu já fiquei amiga de infância do Lucas. É tá vendo? O Lucas vira ali para a gente. Já fiquei amiga de infância dele olha. Então aqui eu vou trabalhar um estêncil que ele tem dois arabescos e a palavra vintage no meio. Eu não vou usar a palavra vintage tá? Eu vou trabalhar esse arabesco. Deixa eu ver se eu colocando aqui no branquinho vocês conseguem ver o estêncil melhor. Olha só. Agora ficou melhor né? Agora sim. Nós vamos trabalhar essa faixa aqui tá bom? com uma textura chamada textura light color. Olha a Gardênia diz que dá para fazer dessa peça um porta chá. Dá, dá sim. É verdade. Dá para encaixar as caixinhas. Acho que dá três caixinhas aí né? Dá, dá três caixinhas. Vai ficar ótimo. Aqui ó. Eu vou posicionar o meu estêncil vou pedir ajuda aqui para minha amiga a fita crepe. Ô meu Deus cadê a fita crepe? Tava? Tava. Fita crepe. Aqui gente não é vou ficar amiga do cara meu? O cara de amizade até é a fita crepe. A fita crepe dele. A fita crepe dele. O cara é muito fofo. Ô meu Deus. Obrigada meu amigo Lucas. Você não vai cobrar dez reais de mim não né? Porque agora tá na moda. Tudo que a gente pede emprestado é só dez reais. Ó gente. Então eu vou fixar ela aqui. Não vou forçar muito a fita crepe porque senão quando eu arrancar eu vou puxar o papel tá? Só vou só para ela não dançar. Porque o meu estêncil é maior do que a extensão que eu vou trabalhar. E nós vamos trabalhar aqui olha. Com uma textura chamada textura light color branca. Mais pra frente. Isso. Light color branca. Ela é uma textura que tem uma areinha. Tá? Ela é mais grossinha. Ela fica parecendo aquelas texturas de parede mesmo, tá? Com a ajuda de uma espátula eu pego nas costas da espátula. A Marteira acho que ela mora aqui perto de nós também porque ela falou que não é para nem embalar o presente que ela vem buscar ela mesma. Super. Me avisa quando você vem para eu vir tomar um chá com você? Oh meu Deus. Olha, então com as costas da espátula. Você consegue só pôr um pouquinho para frente agora não dá, né? Aqui assim dá. Ajudou? É. Porque não... Se eu fizer de lado. Olha, acho que assim ficou mais fácil de ver. Ah, assim ficou top. Tá? Então olha, com as costas da espátula eu fixo o meu estêncil e vou trazendo a massa. Adorei isso, gente. Tá? Vou trazendo a minha massa aqui. A Vânia perguntando se a live fica gravada. Fica assim, meu amor. Fica assim, Vânia. Assim. Se você não consegue assistir agora, acompanhar tudo, pode assistir quantas vezes você precisar. E tem as redes sociais aqui da Ana Paula para você tirar dúvidas, fazer aquela amizade sincera. Tá bom? Ela dá aula. Isso. E aqui, ó, a gente já puxa o nosso estêncil e a nossa massa já está lá. Muito bacana. Nem dona. Olha o relevo. Gente. Vou tirar minha fitinha. Então vamos lá, de novo. Eu trabalhei aqui com a textura light color branca. Ela pode ser tingida também, mas eu achei que o branco dá um contraste muito lindo aqui na minha peça. Tá? O processo aqui, gente, daqui em Jane... A Regiane não entendeu o nome da massa que você passou. Ela é uma textura. Ela chama textura light color branca. Por que que ela é light? Porque ela tem uma areinha dentro. Tá? Bacana. E essa, diferente da massa de modelagem, ela pode ser acelerada com o secador. Então se você tiver pressa, você pode secar ela. Tá bom? E nós vamos secar? Não, vou. Não vai precisar. Vou continuar com a decoração. Ah, então, belezinha. Vou continuar aqui com a nossa decoração. Ok. Vou manter a peça nessa posição. Na peça original, vocês viram que eu usei aplique, eu usei pérola. E aqui, ó... A Valéria Luz diz, como é a primeira vez que eu tô por aqui, eu que mereço esse presente. Sou mesmo. Aí a gente tem que fazer valer o que a gente quer na vida. Exatamente. A gente tem que fazer valer o que a gente quer na vida. E aí? Olha só. Agora, eu vou colocar aqui na frente. Como a peça tem um formato um pouquinho diferente, o que que a gente pode fazer? Vocês percebem que na peça original eu trabalhei um gripe, eu trabalhei uma textura, uma aplique de madeira. Eu vou trabalhar outro aplique de madeira aqui. Vou colocar ele nessa posição, tá? Com a mesma colinha branca, Andréia, eu pego aqui, ó, as costas do meu pincel. Isso aqui é uma dica muito legal. Porque a cola, quando a gente põe aplique, normalmente ela vaza. Como eu quis uma peça aqui meio rústica, esse aplique eu não vou pintar. Mas se você quiser aplicar um dourado aqui, vai bem. Quiser dar uma manchadinha com o próprio já envelhecedor, também vai bem. Mas eu achei que a cor dele ficou muito da cor do fundo do meu papel. Então eu optei por não pintar. Quem me segue, as minhas alunas aí vão achar isso o fim do mundo, porque eu fico pegando no pé delas pra pintar. Mas dentro desse projeto, cabe mantê-lo da cor original. Bacana. Tá bom? A Regiane Souza falou, ah, não vale, porque eu também sou a primeira vez aqui, então também é minha o presente. A Lenir tá pedindo pra gente mandar um beijo pra filha dela, a Letícia, que tá assistindo lá do outro lado, toda animada. Um beijo, Letícia. Obrigada, viu? Gente, quero saber se vocês estão compartilhando que tem sorteio rolando aqui. Cris Anciute, beijo pra você. Beijo, querida. Olha só, eu vou pegar aqui o pincelzinho, vou puxar um pouquinho de cola e eu vou dar leve batidinhas aqui, ó, no verso do meu aplique pra que quando eu coloque ele na peça, essa cola não escorra por baixo e faça aquela mancha brilhante, tá bom? Ah, que legal. E eu que dou a tremidinha assim, tem uma técnica? Eu também dou uma tremidinha, você percebeu? Você vem e posiciona ele. É por isso que eu vivo, mas eu acho que eu tremo mais que você. Ó, tá vendo? Dei uma dançadinha. Coloco no lugar. Dá tempo de colocar no lugar. Tem tempo de colocar no lugar. A Vânia Masso ficou super agradecida. Primeira vez aqui, diz que tá amando a atenção da gente ler as mensagens, que a peça é linda. A Vânia é uma querida. E que tá sendo super bem apresentada. Eu fico muito feliz do lado de cada artesanato na rede. Passo esse elogio pra Ana Paula que ensina super bem e agradeço. E já te espero nas próximas. É, bem-vinda, né? Bem-vinda. Já chegou, já seja a nossa amiga. Isso mesmo. Olha só, então a gente colocou o aplique aqui, vocês podem me perguntar assim, mas poxa, você não envernizou a peça? Não, não envernizei. Por quê? Porque eu tô trabalhando com um gel envelhecedor. Um gel envelhecedor, ele também é um finalizador. Tá? Então ele já faz uma película protetora. Entendi. Se vocês quiserem fazer o verniz na peça, nesse tipo de trabalho, quando é vintage, eu aconselho que seja um verniz acrílico fosco. Pode ser o spray como pode ser o verniz de pincel, tá bom? Bacana. Mas aí vocês vão aplicar o verniz depois que a massa estiver seca e antes de colocar a decoração, como apliques, pérolas, colocar puxadores, antes disso. Muito bacana, muito legal. Lembra que eu falei do gripir? Lembra. Aqui, ó, eu não trabalhei o gripir, mas se a gente quiser colocar ele aqui em algum lugar, olha, eu posso tirar a minha gaveta e colocar ele fazendo um detalhe aqui embaixo, olha. Vai ficar uma gracinha. Vou colocar, tá? Só pra não passar batido ele aqui. Deixa eu só medir. Ah, porque nessa aqui você colocou na parte de cima. Então eu quero que vocês vejam que eu tenho todo o material que eu usei nessa original, eu vou usar nessa, dando uma outra possibilidade de decoração. Bacana, gente. Aqui ela colocou na parte de cima. Porque às vezes, a gente, eu vou dizer isso porque eu vejo isso em sala de aula, tá, Andréa? O aluno, ele é muito visual. Aquilo que você faz, ele quer fazer idêntico. Exatamente. Então, muitas vezes, quando eu vou fazer alguma apresentação, vou levar algum trabalho, eu gosto de mostrar duas vertentes da mesma coisa pra que elas vejam que existe possibilidade além daquilo que a gente faz. Que você consegue trabalhar aquilo que eu fiz de uma outra maneira. Claro. Abrindo a mente aí com criatividade. Vou fazer um fiozinho aqui, ó. Com a cola. Com a cola branca. Pode ser branca, pode ser silicone. Pode ser silicone frio ou quente. Tá bom? Eu vou aplicar aqui, olha. Muito legal. Bora compartilhar que essa live tá linda, gente. E a Neuma falou assim, acho que tem que ter sorteio todos os dias. Fica ligadinha aqui na página, que, ó, rolou sorteio de cola da Permabond nossa parceira, acho que hoje. Tá rolando sorteio dos gabaritos da bolsinha da LOL aqui na nossa página e todas as vezes que temos live a gente tem presente pra vocês. Seja da professora, da empresa, do produto ou de algum artesã que às vezes vem por aqui e faz questão de deixar um presente pras nossas seguidoras. Não é bacana? Muito bom. Muito bom, né? Olha só. O que que acontece? Eu tô trabalhando com uma renda de gripira. A renda de gripira ela é mais sintética e a cola branca vai demorar um pouquinho pra secar. O que que eu vou fazer aqui pra ir mais rápido? Vou pôr um fiozinho da minha cola de silicone, tá bom? Deixa eu só ver se tá no bico aqui a cola. Bacana. Até pra vocês verem, se você estiver trabalhando com uma renda de algodão, a renda de algodão a cola branca segura melhor, né? Muito bacana. Deixa, enquanto você desce aí a colinha, Margarete lê dois comentários. Vamos, Margarete. Porque a professora tá levemente emocionada, tá toda atrapalhada. Eu ia falar que tem muita gente chegando agora. Gente, vocês, ó... Sejam bem-vindos. Tá prendendo uma peça linda aqui. Já, já a André explica tudo de novo. Mostra pra vocês que ela tá ensinando porque tá lindo. A Maura Sueli falou assim, eu estou assistindo aqui do Paraguai, cidade de Nova Esperança. Eu tô traduzindo, tá? Da Nova Esperança, distrito de Canindim. Mas é muito estímulo. Ela até traduz. Eu tento, eu tento. Ah, a Solange Santana tá perguntando cadê o café, um dia ela vem aqui tomar o cafezinho. Ah, a Ana Paula já tomou. Já tomei, tava bom, hein? A Maria Vilma falou assim, cheguei desde o começo, mas estou crochetando e assistindo. Amo vocês, não perco uma live. Olha só, amiga que tá crochetando. Deixa eu dar um pitaco aqui. Eu também faço um crochêzinho ali em minha boca. Se você fizer, faz flores. Você pode fazer flores de crochê e agregar nas suas peças. Fica elegantérrimo. Ah, que chique. Fica a dica aí, hein? A Sterneide Rubira tinha falado que ela adorou a ideia do sombreado, que ela não conhecia essa técnica. Isso, sombrear o papel, né? Fica muito elegante. Que show, né? E a Rita Farias falou assim, ó, eu daria pra minha mãe. A mãe é aniversário dela, sou a filha da Sanderlei. Beijos, amo. Que linda. Ela tá aqui na live. Que linda. Beijo, beijo. Quero mandar um beijo especial, meu, a Margarete já já vai mandar, pra Ana Júlia, filha da Juju Farias, que tá assistindo a gente, má. Ó, Juju. Vem pra cá, Juju. A gente tá esperando você. É, já tem live da mamãe marcada e você vem junto, tá bom? Olha, pode falar. Vamos lá. Eu fiz aqui, ó, seis gotinhas de cola de silicone, que é onde eu vou aplicar as minhas pérolas, tá bom? Então, eu vou aplicando aqui, vou deixar a Margarete dar recadinho. Pode dar, Marquarete. Ai, adoro. Eu sou fofa. Eu vi, gente, no celular dela tá escrito que ela é fofa. Eu sou fofa, juro. Não, eu falei que eu vou tirar uma foto e vou postar isso daí. Vocês vão ver, pode me cobrar. A Luzia Alves Dato falou assim, essa peça combina com a minha cortina da sala. Ai, que linda. Gente, que prazer ouvir isso. Saber que vocês têm, que o que eu tô fazendo aqui tá agradando vocês. É muito bom pra gente, viu? A Solange Santana falou que colocaria na mesinha de artesanato na casa dela, com um lápis pra decorar. Isso. A Raquel Maciel falou que colocaria porta-controle, ou porta-tesouras, que ela utilizaria. Isso, dá pra você usar no seu cantinho de costura, porque a área é grande. Quero mandar um beijo pra Andressa, que é a primeira vez aqui também, está adorando a live. A Elinér Cacinheiro. Cancinheiro. Olha só. Ela tá falando que ela é uma arteira e que ela é de São Paulo, capital. Gente, tem gente de todos os lugares aqui. Que delícia. E aproveita pra marcar a amiga, arroba Maria Eduarda, arroba Ana Paula, arroba, põe aí, chama a amiga pra ela vir dar uma olhada, porque o trabalho é lindo. Tá lindo, lindo, lindo. Olha só, gente. Além de ser um trabalho rápido, né? E aí? E aí, enquanto a gente batia papo aqui um pouquinho, eu colei as minhas pérolas e eu colei o meu puxador de metal. Na cola mesmo? Eu colei ele com silicone, eu gosto de fazer assim. Aí ele seca um pouquinho e depois eu venho para o parafuso. Ah! Eu ia falar, gente! Pra eu poder usar ele pra puxar minha gaveta. Ah, agora eu entendi. Então, olha como vai ficando linda a peça. Ah, ó. Depois, tá vendo? Ela parafusou. Olha como ela vai ganhando vida. Isso, o parafuso. Mais pertinho. Isso, dá pra ver, né? Dá pra ver que é o escurinho e é o parafuso. Tá? A peça pronta ali, ela colou primeiro e depois que ela vai parafusar. Ah, exatamente. E sobre, depois de bem sequinho aqui a textura, nós podemos colocar até uma pérola nela se vocês quiserem. Muito, muito lindo. Então, assim, é uma peça muito versátil. Gente, agora aquele momento que eu amo de paixão, você vai fazer mais alguma coisinha aí dentro? Eu vou colocar divisória pra vocês verem. Pode conversar com as meninas aí. Na verdade, enquanto você coloca aí as divisórias, eu vou fazer aquilo que eu mais amo, que é desmontar o nosso cenário. Mostrando as peças da nossa artesã. Quero mostrar aqui, ó, a peça pronta pra quem não assistiu, pra quem chegou mais tarde. Não tem problema. A live fica aqui gravadinha. Você pode assistir, ver todas as dicas. A rede social da Ana Paula está aqui fixada no nosso texto. Já mostrei pra vocês onde fica fixado. Entre em contato, faça uma amizade sincera com ela. Agora, quer ver a lindeza de verdade? Gente, presta atenção. Olha aqui que coisa mais linda. Esse gaveteiro é muito bonito, né? Olha aqui. Ai, mostra aí. Ai, peraí. Monta aqui. Ele vem aqui. Essa gavetinha fica aqui. Ela é uma gavetinha. Agora só a peça é assim. Olha, assim. Deixa eu mostrar assim primeiro, que é a parte de cima, né? Isso. Olha aqui. Esse foi feito um falso ninho e foi feito carimbadas. E aqui, olha, a frente, que é a gavetinha. Que você, ó... Ai, deixa eu forçar assim pra mostrar. Isso. É, a frente da gaveta foi feito o mesmo linho. Aí, antes de colocar a treliça, eu fiz uma decopagem aqui, ó. Que é um guardanapinho. De decopagem. Tá? E depois a treliça eu pintei de dois tons. Deixa eu mostrar aqui esta aqui. Essa é a parte que eu amo, que é mostrar as peças mesmo. Gente, dá uma olhada nessa peça. Que coisa mais linda, né? Linda, de viver. Ela tem um levantamento da imagem. É. Se você colocar de lado, a gente consegue ver, ó. Tá vendo? A imagem tá sobreposta. Tá vendo? Olha aí, gente. Vocês estão conseguindo visualizar? Fica aí que o Lucas tá chacoalhando o computador. Tá bom? Olha lá. Pose para foto. Mais uma. Ao vivo. X. Gente, é de casa não. X, x, x. Avisão para elas que eu tô tirando foto que ela tá falando da sua linda. Gente, olha aqui, ó. Tá vendo que trabalho lindo. Já pode pôr pra lá, mas é a mesma linguagem que a gente tá fazendo aqui, né? Textura sobre o papel. Quero mostrar essa daqui. Gente, presta atenção. Olha que coisa mais linda. Essa aqui é a parte interna da caixa. Trabalhando com scrap, a gente pode revestir a parte interna, né? Olha que coisa mais linda, 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 linda. E aí a gente vem com essa tampa aqui, ó. Arrasou. Olha aqui, ó. Ó, ó. É, o papel também tá... Presta atenção. E ele sai? Nossa, que sai o gelou. Acho que não vai. Não, ele tá por cima. Não, ele tá por cima. É como se fosse, gente, assim, ó, tivesse alto relevo. É, tem uma fita banana que levanta a imagem de novo. Eu cortei mais uma vez e levantei. Linda demais. Maravilhosa. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Presta atenção. Essa daqui é parecida com aquela, mas é uma outra proposta. Isso, que aí é o craquelê por baixo do papel. Olha que... Gente, olha que riqueza. Olha que coisa mais... As meninas loucas pelo craquelê aí, ó. Maluca. E o brilho disso? É o brilho do próprio craquelê, tá? Não tem verniz. Ah, que coisa mais linda. Peraí que tem esse, que dá... Esse aqui a gente pode colocar foto, né? Isso, esse é pra você colocar foto. Olha aqui que lindo. Sugestão do Dia das Mães. Sugestão do Dia das Mães. Aqui também é um craquelê, que se a gente balançar o pessoal consegue ver. Acho que pelo fundo é mais fácil, que eu fiz o craquelê no fundo também. Então aqui é craquelê tom sobre tom. Eu pintei de vermelho e fiz o craquelê vermelho por cima. Dá essa ideia de couro. Lindo demais. Lucas, chacoalha aí que eu tô terminando, Lucas. E essa aqui que eu achei. Pode mostrar? Pode. Gente, olha que delicadeza. Olha aqui. A vida é melhor com amigos. A minha é muito melhor com vocês, viu? Eu não tenho palavras pra agradecer assim o carinho de vocês. Olha aqui, ó. Essa dá um quadro. Essa dá uma foto. Essa ficou muito, muito linda. Muito fofa mesmo. Bora participar do sorteio, que o sorteio é ao vivo. A peça da nossa querida amiga. Talentosíssima tá aqui e ela pode ir aí pra sua casa. Vamos ver quem é a sorteada de hoje? É a Margarete Ferrer. Gente, curta. Não é a Margarete Ferrer. Olha, curta a página do Artesanato na Rede. Postem os seus trabalhos no ANR Franquia porque isso vai fazer com que a gente aumente aí a nossa família. Vamos chamar, vamos pedir mais essa moça aqui. E aí eu vou mandando print pra ela falando, ó, o povo que tá pedindo, gente. A gente faz esse combinado aqui. Entendeu? Essa amizade sincera. Olha quanta coisa linda ela pode ensinar pra gente. Lucas, já temos um nome aí? Eu quero ver quem é. Opa! Helena Tavares Fonseca Reyes. Helena Tavares Fonseca Reyes. Ó, vai pra sua casa, meu amor. Eu preciso que você entre em contato. Tem o nosso WhatsApp aqui na página do Artesanato na Rede. E aí você manda seu endereço com o CPF. Não é pro boleto, não. É só pra declaração do correio, tá bom? De que tá indo um brinde pra sua casa. Né? Porque vai que ela pensa que eu vou mandar um boleto pra ela e não manda. Não, a gente tá correndo dos boletos. Manda bonitinho. A gente não quer boleto, não. Eu quero vocês pertinhos de mim. Posso desejar um final de semana incrível pra você? Você que é mãe, eu espero que você tenha aí a sua volta, a sua família, seus filhos pra uma comemoração. Eu acho que mãe são todos os dias, né? Mas eu espero que esse seja especial. Que de repente você tiver um filho fora que ele possa vir, ficar aí pertinho de você e passar um domingo maravilhoso. Viu? Abençoado mesmo. Que Deus derrame bênçãos na sua casa, na sua vida. É isso que eu desejo de todo o meu coração. Segunda-feira tem live, gente. Eu espero vocês pra gente saber como é que foi o domingo, como é que foi o sábado, como é que foi o restinho da sexta-feira. Isso mesmo. Não é isso? Feliz dia das mães pra todas vocês, né? E pra nós que somos mães também. Isso mesmo. Feliz dia das mães. Pra nós. Pra nós. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada.